Olá, meu nome é Larissa, eu tenho 10 anos e eu vim contar um pouquinho sobre mim e cantar uma música pra vocês. Bom, eu sempre vim de mim cantar. Eu que olhava na internet as pessoas cantando, tentava imitar. Aliás, tive uma influência a mais porque o meu avô, meu avô paterno, ele era cantor de uma música sertaneja. Aí ele morreu e o meu pai continuou a carreira dele. Quem me ensinou um pouquinho, que eu sei, ainda tô aprendendo no violão, foi o meu avô materno. Sempre, a minha inspiração, assim, sempre foi meu avô e minha avó e meus pais. Meu avô e minha avó, eles que me incentivaram tudo, né? Eles que me elogiavam, me incentivavam em programas de TV, tentar fazer alguma coisa assim. E meu pai e minha mãe, porque pai é pai, mãe é mãe. Sempre que eu penso neles, ou eu vejo eles quando eu tô cantando, falando, eu já fico até mais feliz. Bom, eu vou mostrar um pouco do que eu sei pra vocês. O nome da música que eu vou tocar é o Valeu Amigo, do Anoci Pequeno e Menor. Eu ouvi palavras de Deus com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho. E você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo o perigo. E quando eu precisei, você chorou comigo. Valeu por você existir. É tão bom te ter aqui. Eu reto e peço pra Deus cuidar da sua vida, abençoar. Vou correr por você até o fim. Quis me tirar do mal, eu percebi. Disse verdades que eu mereci. Então, pra sempre amigo, sim, se Deus quiser. Vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos de irmão. Então, é pra você que eu deixei essa canção. Eu reto e peço pra Deus cuidar da sua vida, abençoar. Vou correr por você até o fim. E sei que pra você também, sou alguém que te faz tão bem. Então, mas que amigo, irmão meu, valeu.